Música Vamos falar de qualidade, vamos falar de mais um empreendimento da Atá. O verão já está aí, os dias estão ficando cada vez mais quentes e você é ansioso para pegar aquela praia, não é mesmo? Por isso, a Atá preparou para você o Ilhas do Atlântico. É a chance de você ter um apartamento na praia e poder aproveitar com todo conforto as maravilhas que o verão e o litoral paranaense oferecem. O Ilhas do Atlântico é o lugar ideal, seja para morar ou passar os finais de semana. Ele tem de tudo, cancha esportiva para futebol, vôlei de praia, bocha, paddle, pista de skate, fitness, playground, piscinas adulto e infantil, pista de caminhada, salões de festas com churrasqueira e muito mais. Um verdadeiro clube a beira-mar. Os apartamentos têm ampla sacada, vista para o mar, uma ou duas vagas de garagem e metragem de 82 a 169 metros quadrados em opções 1, 2 ou 3 dormitórios. Viver aqui deve ser uma delícia. O Ilhas fica na Avenida Atlântica 3756, entre Caiobá e Praia de Leste. Venha conhecer e deixe uma nova vida brilhar para você. Você pode também conferir o site ilhasdoatlântico.com.br ou ligar no plantão 3453 0042. Aproveite, são as últimas unidades do Ilhas do Atlântico. Aproveite, são as últimas unidades do Atlântico.